Aí ó, você vai ver aqui ó, que aqui o negócio do projetor já rola, olha lá. Já tem outro projetor, então isso aqui é o que tá rolando aqui na feira. Quando você vai pegar as coisas aqui, o que é interessante aqui nessa feira é o seguinte, você tem esses estantes grandes aqui e normalmente o que você vai ver aqui é mais essa parte de editora de grandes empresas de ensino, né, em que você vai tendo aqui as coisas, olha lá, coisa de livro, conhecimento com mobilidade em várias plataformas, aí vai fazer um trabalho todo de desenvolvimento, o cara vai fazer aqui um 3D, ó, temos óculos aqui 3D, vou meter esse óculos aqui, ó, aqui a parada, ih malandro, o negócio é bacana, não sei se tu vai conseguir ver aqui, ó, tu vê um 3D aqui, espete, vê se passando aqui, ó, legal, hein, então o cara já tem uma televisãozinha de 3D aqui, mas isso aqui pra mim não é novidade, né, tudo bem, vamos nessa. Aqui tem uma parada ali, só tem de gestão de escola, aqui tem um negocinho de livro, é, tem muita coisa assim, né, eu tinha visto ali um outro quadro daquele bacana, e aí a gente tem umas coisas legais, assim, pra gente poder dar uma olhada, o que tem aqui, ó, que coisas aqui que a gente já, né, nem vai vendo muito, agora é impressionante o número de pessoas, ó, tá aqui a telazinha, vou mostrar a tela aqui da parada, ó lá, ó, mesma coisa aqui, ó, os projetores, o cara tem ali a telinha, ó lá, aqui já é um outro modelo, né, mas é mais ou menos a mesma coisa, o cara vai ali, escreve, touchscreen aqui, ó, quer dizer, na verdade é a simulação, né, a digitalização, é a digitalização da mesma história, né, você vai substituir aqui, ó lá de novo, aqui, ó, mesma parada, e aí, tudo bem, ó lá, mesma coisa, ó, uma telinha pro cara poder, é uma telinha pro cara poder desenvolver aqui em sala de aula, não é isso? Ah, eu falo em inglês, ok. O que você acha disso? O que eu acho que é disso? Sim, você pode usar isso na sala de aula, na aula de aula, na aula de aula de aula, e na aula de aula, de aula de aula, de aula de aula, de aula de aula, para ajudar a aula de aula, em um pouco tempo, para terminar suas atividades interagidas com os alunos, porque nós pensamos que na aula de aula, com a ajuda de esses tipos de aula, na aula de aula de aula, o professor, lá de aula, no poder concentrar mais na aula de aula, em um pouco mais de aula, ou aulas e aprender mais de aula de aula. Então você vê, se você quiser usar os alunos de aula, se você quiser usar o alunos, e muito bem para ele, não precisar usar a ele de aula de aula, vamos fazer muita tempo, e vamos ensiná-lo de aula, porque, neste tipo de aula, o alunos de aula de aula, você provavelmente não está concentrado na aula de aula, Ou a professora teatral vai ser cortado para um pequeno. Outra coisa é que podemos insertar diferentes imagens, audio e vídeo, como esse tipo. E por esse tipo de forma, a professora pode insertar diferentes materiais para os estudantes ter uma maneira direta de aprender. E o lugar mais bonito também é a professora teatral. E você pode escrever? Sim, claro. Nós podemos escrever por qualquer coisa. Não importa se fosse uma panela, se fosse uma mão, se fosse um telefone, se fosse um telefone, qualquer coisa. Quando você quiser ler, o que você quiser? Se fosse um telefone, se fosse um telefone. Ou você pode usar esse tipo. Ok. Usar esse tipo. E você levanta. E o preço? O preço? Sim, o preço. O preço, o preço todo? Sim. O preço todo para esse tipo é que nós levamos para uma exposição. E, claro, não vamos levar isso para o preço. Então, para esse tipo de aplicação, podemos fazer US$ 900. Então, a coluna com essa plana de coluna. E, então, a coluna com esse tipo de projeto. Ok, você tem uma coluna? Um, uma coluna? Um. Um, uma coluna. Um, uma coluna com a coluna. Um, um, um... Um, 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 um... Um, um. Um, 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 um... Essa é uma companhia de coreano? Na verdade, é uma companhia de companhia de educação e tools. Nós fabricamos educação de educação desde 1982. Depois disso, desde 2005, nós começamos a entrar no campo de educação de educação. A companhia de competitividade é que nós somos da educação de educação de educação de educação de educação de educação de educação. Outra coisa é que nós fazemos todas as educações de educação de educação. Então, desde os educação de educação de educação, os equipamentos de educação de educação de educação de educação de educação de educação. Nós já fizemos muitos projetos de educação de educação de educação de educação, como em Russia, em India, em Jerusalém, em Nihazkistan. Nós temos quase 20 anos de experiência em este campo. Ok, ótimo. Obrigado. Então, você já viu aí, os chineses estão chegando aí com a história. Você viu ali os caras apresentando ali. Se você acha que, de repente, a sala de aula vai continuar lá. Isso aí, olha o outro aqui. Isso aqui é o que mais tem aqui na parada. Você vai tendo aqui o negócio aqui. Olha lá, sistema integrado de gestão de escola. Eliminação e redução de circulação de dinheiro. Pagamento de lanchonete. Ah, isso aqui é legal, né? Aqui, olha. Em vez de você usar dinheiro na escola, a criançada aqui tem um cartãozinho, tipo, controle de acesso e área específica. Ah, isso aqui é legal. Gostei. Sacou? Tem uma parada aqui, a criança ganha aqui um cartãozinho e aí ela pode trazer... Ali, cartão de identidade. Ah, isso aqui é legal. Né? Facilita, né? O pai deve pagar lá, cartão pré-pago. Pô, bacana. Gostei. Um negocinho bacana pra você poder trabalhar. Você vai vendo aqui que a coisa aqui é grande. Olha lá. Olha lá. Aqui já é um outro galera falando espanhol. Tá vendo aí? Aqui, olha. Tudo que você vai ver aqui, olha aqui, olha. Paradinha ali. Todo mundo ali. Colocado ali. O problema de tudo isso aí é o seguinte, cara. É caro pra caramba. Pra você botar isso, é um negócio que é um por cada quadro. Né? É um projetor. Olha aqui que bacaninha. Tá vendo aqui. Olha aqui, olha lá. Muito legal, hein. Olha lá, tem umas coisinhas bacanas também. Aqui. Bacaninha. Isso aqui deve ser o que é a parada aqui. Aqui, olha o nome da empresa aqui, isso aqui, olha lá, tem um negócio aqui para pegar, olha, um brotonzinho, não o que, OVNI, entendi, deve ser a marca deles, né, controle de processos e tal, automação, gostei do robô, olha lá, beleza. Fica à vontade. Os kits, eles são portáteis, né, então, aonde o professor tiver necessidade de trabalhar. Ah, entendi, não precisa ser um laboratório, você vende o kit, né? Sim, sim, pode ser uma sala de aula, por exemplo, e o professor aplicar os equipamentos, entendeu? E agora o que está trazendo mais atenção é o robôzinho, você controla ele por aqui? É, eu controlo por computador, na verdade. As aplicações já estão desenvolvidas, tá? Aí você só vai jogando o sisteminha. Aí, na verdade, aqui eu só comando a hora que eu quero que ele faça os movimentos, entendeu? Ah, você já desenvolveu... Esses movimentos, essa aplicação, por exemplo, esse Tai Chi que ele está fazendo... Ah, Tai Chi, olha que bacana. Ele já está desenvolvido, todos os movimentos. Eu só, aqui no computador, somente eu pego a parte onde que eu quero que ele faça ou não o movimento. Por exemplo, vou colocar ele pra dançar o Gangnam Style aqui, ó. Aí eu vou dar um play na aplicação, aí ele já vai... Vocês que desenvolveram o robô? Não, ele é fabricado na França. Ah, é francês. Ele é francês. Entendi, vocês distribuem, olha lá. Espera aí que eu vou apanhar essa área. Ah, que barato. Muito legal. Muito bacana, hein? Muito legal, muito legal. Agora acabou. Se você falar... Ah, acabou, acabou. Já tinha acabado. Aqui tem uma coisa de móveis. Estou aí correndo, né? Estamos dando uma olhada aí. Uma coisa bacana. As coisas de laboratório. Aqui, ó. É impressionante como é que você tem, né? Como é que o cara conseguiu, né? Aqui quem eu conheço ele é o nosso Marcos, né? Ele que coordena aqui o nosso... O evento, o Educar, é da Futura. É impressionante como é que ele conseguiu, de repente, montar o modelo ali. Os quadros ali de novo. Ele conseguiu montar um modelo, né? É um empreendedor de sucesso. Se você ver, o cara pegou um nicho e ele vai colocando essa história, né? Aqui, ó. Olha que coisa maneira. É isso que eu estou precisando, cara. Para não precisar mais viajar nas minhas palestras, olha ali. Fala pra você. Hã? Fala pra você. Exatamente. Olha que coisa bacana. Vamos ver aqui de cor. Coisa muito doida aqui, ó. Estou precisando de um negócio desse pra mim, cara. Vou fazer um desenho desse pra mim, aí o cara... Eu mando só o holograma, né? É. Eu despacho ali. Que coisa louca, gente. Vou chegar perto aqui pra você ver aqui, ó. Aqui. Você pensou que você ia ver ela de costa, mas não vai ver ela de costa, não, cara. Ela vem pro outro lado aqui, olha lá. Ah, ela tem dois lados. De dois lados. Muito legal aqui, ó. Gostei disso. Vamos perguntar pra essa... Vamos perguntar aqui pro pessoal o que que é isso aqui? Vamos ver aqui. Bom, aquilo ali tem... Alô! Tudo bem? Nós estamos aqui... Eu estou fazendo um videozinho pro meu canal. Tudo bem. Como é seu nome? Oi Ana, me explica aqui a nossa mulher aqui, ó. Nossa mulher interativa. Esse é o nosso menu virtual. Certo. É uma película holográfica que a gente faz a gravação do vídeo através de uma projeção. A gente usa a película e o projetor. Você usa a película e você. Mas eu poderia estar, por exemplo, em outro lugar fazendo tipo online e um troço desse, não? Não, não. Você tem que... Você vai fazer gravar. Eu faço a gravação. Quer dizer, então é mais pra publicidade, é mais pra... Entendi. A gente pode fazer no formato que você pode ser uma criança, um adulto, um animal de maçã, um mascote, em qualquer formato. Ah, então você vai deixando... E aí a pessoa vai fazer... Pô, isso aí que vai... Isso no meio da rua faz um sucesso danado. Muito. E aí vocês têm vendido isso? É uma tecnologia nacional? Isso. É uma tecnologia nova que a gente está trazendo pro mercado. A gente tem... Faz tanto a venda quanto ela funciona. Vocês desenvolveram? Isso. A gente fez todo mundo. Se o cara quiser comprar um negócio desse, quanto é que ele paga? 18 mil. Ele já leva até com a gravação. Ah, ele paga 18 mil e aí leva. E se ele quiser... Aí se alugar, como é que é o esquema? Alugar depende da sua necessidade. Entendi. De quantos dias você vai precisar. Aham. O seu evento. Então a gente tem... Dependendo da sua demanda, temos várias propostas. Legal. Então olha só. Vamos pegar um cartãozinho do pessoal aí pra dar uma divulgada. Gostei do VTS. VTS, mas vocês são empresas de quê? É porque você é de imprensa também. Ah. Não, tudo bem. Aqui eu acho que eu... Não, assim. Não sei. Mas... Posso falar com ele também. Nós somos uma empresa de soluções tecnológicas. Ah, é? Corporativo, Educacional... E vocês são de... Uberlândia. Uberlândia, tá vendo aí? Uberlândia. Pô, gostei da inovação. Me dá um cartãozinho aí. Além dessa... Dessa mocinha aí, o que que você tem mais? Que ótimo. Eu só queria saber, assim, mais a... O que que você tem mais, assim, de interessante que nem... Além dessa moça aí? Hoje, que é voltado pra... Duplo do Educacional, a gente tem a sala interativa, sala multimídia, ensina a distância, laboratórios... Ah, como é que eu ensino a distância? Ensina a distância, nós temos... Exatamente. 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 Ah, aqui o cara fica ali, né? Isso. O professor pode estar no Rio, outro em São Paulo, outro em Minas. E o mesmo conteúdo é explorado, simultaneamente, no mesmo... ao mesmo tempo, o mesmo conteúdo, sem falha, ó, a gente mais difícil. Não tem falha. E ali pode ser outro... ali pode ser outro lugar. Aqui pode ser Minas, Rio de Janeiro, ali de lá já tem São Paulo. E quantas, e quantas pessoas dá pra botar simultâneas ali na... Eu acho que até então eu encontrei... Quantas pessoas que podem ser simultâneas no ensino a distância? Tudo bem, Rodrigo? Olá, tudo bom? Como é que tá? Tudo bem, tudo certo. É... O senhor tá espumando aqui na feira? Não, eu tô fazendo palestra e tem um canal no YouTube, isso. Ah, que legal. Então é isso aqui, ó, é videoconferência profissional. Certo. Você pode fazer várias pessoas simultâneas. Pode fazer desde... começa com um mais três, pode passar por um mais sete até dez, quinze, vinte, trinta, a demanda que você precisar. E aí você coloca cada ponto de conferência em determinado local e você conversa com todos simultaneamente. Certo. E aí como é que você faz a conexão? É internet? É via internet, via internet. Entendi. O cara tem que ter um... Você vai conectar ali... Internet, é. Entendi. E aí quanto é que custa a camerazinha? Quer dizer, você tem que ter duas, né? É um... Não, é o conjunto. É isso aqui, ó. É esse equipamento junto com a câmera junto... Isso aqui é o... Esse microfone aqui, ó. Isso aqui é o que você monta em uma sala. Entendi. Você pode montar a sala com um televisor só ou nesse esquema aqui que tá aqui, ó. Porra, aqui você tem um rack de videoconferência. Qual que é a vantagem disso? Nesse lado de cá eu tenho a imagem das pessoas. E do outro lado eu tenho o conteúdo do meu computador. Que eu posso compartilhar junto. Então você envia dois fluxos de vídeo pra outra ponta. Entendeu? Entendi, entendi. E aí tudo que você fizer no seu computador, além deles verem a sua imagem, tá vendo a tela do seu computador. Entendi. E aí através de layout, você pode configurar, ó. Ó, agora eu dei preferência pra essa câmera aqui filmar eles. Entendi. Cala a videoconferência manual. Entendi. Aí eu posso fazer, de repente, ó. Meia-meia, se eu quiser. Ou eu não. Eu posso dar preferência pra outra ponta aqui lá, ó. E aqui a gente fica pequenininho, só pra controle. Entendi. Entendi. Então você tem esse jogo de layout que você pode configurar da maneira que você acha mais legal. Então tá aí o pacote quanto sai? O pacote todo? Você tem duas... Vamos pôr duas? Vamos pôr assim. É o seguinte. Um ponto, vamos colocar por ponto, por localidade, sai por volta de 20 mil. 20 mil. Por volta. Cada ponto. Isso. Aí vai depender tudo de quantidade. Vai depender tudo de projeto. Tá certo. Porque videoconferência é projeto. Eu monto um projeto pra você. É mais serviço, né? Isso. Você me faça as necessidades suas. Rodrigo, eu tenho tantos pontos. Preciso fazer isso. Preciso fazer aquilo. Preciso trabalhar. Monto todo o projeto pra você técnico. Te mando esse projeto técnico. Você me dá um ok. E eu te explico, claro, o projeto técnico. O que que contempla cada coisa. Pra que que serve. Você me dá o ok desse projeto técnico. Aí eu te mando um projeto comercial. Uma proposta comercial. Em base naquele projeto técnico que a gente fez. Legal. O que aí eu faço de forma personalizada pra você. Não entendi. Esse que é o diferencial. Não, eu achei legal também ser uma empresa nacional, né? Uma empresa de Uberlândia, né? Ali vocês tem o que? É um polo tecnológico? É uma coisa isolada? Como é que foi assim? Não. Nosso escritório, nossa base comercial fica em Uberlândia. E tudo foi desenvolvido por vocês? Todo... A maioria das coisas foram desenvolvidas pra gente. A gente tem parceiros como, por exemplo, essa empresa que faz o hack. Foi nós que ajudamos eles a fazer o projeto e eles fizeram o produto. Entendi. E aí a gente tem uma parceria com eles. Legal, gostei. Obrigado. Valeu. Valeu. Tá vendo aí que bacana? Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Você tem o seu conteúdo? Tchau, tenho, tenho. Tá certo. Dá o cartãozinho. Isso. Vou pegar o cartãozinho. Pega aí. Me deu até os cartões aqui. Tá bom. Obrigado, gente. Um abraço. Gostei dessa mulher aqui, hein? Muito bacana. Tchau, meu amor. Então vamos ver. Vamos ver. Educa Labs aqui, uma novadora plataforma de aplicativos educacionais. É a mesma coisa. Quer dizer, aqui é o que a gente está vendo, né? Vamos dando uma girada para lá. E aí nós estamos indo. Aqui, Texas Instrumento. Bacana, né? Bacana. Deve ter acabado aqui as nossas palestras. O pessoal está saindo. Vamos lá encontrar o preto. Bom, então é isso, galera. Rodadinha na feira básica. Está certo? Rodadinha na feira básica. Estou todo aqui troncha. Estou segurando essas coisas todas aqui. Não vou poder falar. É isso. Qualquer coisa a gente volta.